Então, é... Fala galerinha, é... Começa aí, vai, começa, começa. Eu tô meio nervoso de estar gravando com o Jax, porque vocês sabem que o Jax é maldoso, né? Mas a gente veio aqui responder umas perguntinhas, vocês podem deixar seu like antes de responder, para de me cutucar, ó. É porque tá um nó aqui, ó. E deixar o like, né? Se inscrever, comentar, Jax, pode ser mal. Não, não comentei não. E também, o Jax também lançou vídeo hoje, então vamos lá ver o vídeo dele. Mas primeiro vamos ver a pergunta. Jax, você gosta de quem no circo? Ah, tem todas as opções daqui. Tá bom, ele só anda com ela. Não, eu... Você só anda com a pome. Eu gosto de quem eu jogo no buraco. Eu acho que você... Quem eu rebolei, eu gosto. Você já me jogou no buraco? É, por isso que eu gosto de tu, Geng. É mentira, você é tóxico. Não, mas é... É por amor, Geng. Não! É por amor, Geng. Desencosta! Geng, não faz isso. Por favor, Geng. Geng, você consegue aguentar o Jax no circo? Não. Deixa a minha máscara, sério. Você prometeu que você não ia quebrar a minha máscara nesse vídeo. Não, eu tô aqui, bonzinho. Então tá bom. Eu não aguento, Jax. Ele me brate, me briga, me chuta, me bica, me explode, me taca no buraco. É complicado. Eu gosto. Geng, você tem uma máscara de raiva? Tenho. Mas precisa quebrar essa daí, né? Deixa eu ver. Não, não. Tapado. Eu vou quebrar você na porrada. Você tá achando que não? Um dia. Um dia ele vai ver. Jax, faz uma pegadinha com alguém, irmão. Outra? Vem pra você ver. Vem. Ó aqui, ó. Te encho de porrada, hein? Deixa eu pegar isso aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Para! Para! Deixa eu fazer isso aqui. Jax! Perfeito. Tá embrulhado pra presente. Arruma. Jax, por que você é roxo? Porque ele não é amarelo, né? Roxo é a cor do amor. Não é, é vermelho. Eu sou vermelho. Vermelho é a cor da dor, ó. Na verdade, eu não sinto nada. Eu sou uma fita. Mas eu te machuquei. Não. Psicologicamente. Sai! Gengo, mostra o seu rosto. Essa é a minha ilha aqui que eu tô mostrando, é o quê? Mostra a tua verdadeira face, Gengo. Essa é a minha verdadeira face, ô Jão. Não é essa. Mostra. Eu tenho uma máscara surpresa, é a única coisa que eu posso falar. Você vai conhecer, Jax. Você vai. Tem certeza? Absoluta. Então eu vou esperar. Jax, você não tem vergonha de mostrar seus dentes amarelos? E no escovo-dente? Não é amarelo, não. É porque a iluminação não deixa enxergar o branco dos meus dentes. Ele tem hepatite C e no escovo-dente. Não é isso, não é. Porque eu tomo muito suco de maracujá. Mentiroso. O maracujá deixa a gente calmo. Olha só pra você. Mas eu sou calmo. Eu sou calmo. E meu coração é puro. Pura maldade. Gengo, tu não gosta do Jax? Não. Gosta. Não. Gosta. Não. Gosta. Não. Gosta não? Gosta, você é bem legal. Olha só como você é bonito, né, Jax? É isso aí. Gosta. Não. Jax, casa com a Pômini. Que nojo. Eu não entendo esses negócios de vocês de eu ficar casando com a Pômini, com a Agatha. Eu não gosto nenhuma delas. Eu só gosto de ficar trolando as duas. Eu acho bem nojento pra falar com a Agatha. Duas da Atária. É a Pômini ali, ó. Mara que ela caia no lago. Ah, eu já tava te testando. Você passou. Atária. Eu sou otária. Atária. Gengo, você ama o Kinga? Eu não. Ih, tá de apaixonite, Gengo? Sai, que nojo. Eu nunca nem... Tá de apaixonite pelo velhaço do grupo? Eu nunca nem falei nada com o Kinga. Ele que fica dando ideia. Ele é gagá. Ah, então ele fica te dando ideia, é? O Kinga é só meu amigo. Amigo, né? Você que fica o dia inteiro com a Pômini. Mas ela só é minha amiga. Ah, então pronto. Eu sou meu amigo também. Tá fugindo da pergunta. Não, eu vim procurar se é a minha vontade de te dar um soco daqui atrás. Não tá, não. Jax, quem você mais odeia? Eu. Não é verdade. Como não? Eu não tenho nenhuma pessoa que eu não goste daqui. Me tropeça, me empurra, me bate, me xinga, me chama de otária. Ah, tu é meu divertimento. Não é meu ódio. Um dia eu vou me divertir com você, tá? Você não perde por esperar. Tu tá planejando o que contra mim? Nada. Tu tem certeza? Tu tem certeza? Nada. Acho bom mesmo. Gengo, depois da máscara de desinteresse, qual vem? Não conto. Eu não sei que segredinho é esse que tu tá querendo esconder tanto. Se é um segredo, nós não conto. Mas nós é amigo, tu podia me falar um... Mas você não é meu amigo, você é feio, feia de e tem um sovaco fedido. Eu vou te processar. Gengo, compra cola pra colar seu rosto quando quebrar. Eu posso ajudar. Ótima vez que eu fiz isso, eu colei meus olhos. Mas tu é burra, viu? Mas na verdade foi o Caim. É, vocês dois são burros, vocês têm que pedir minha ajuda. Ah, você tá... Gravei, gravei. Eu vou mostrar pro Caim que cê chama de Bruno e cê... Ó, Caim! Caim! Caim não tá no circo. Jax, qual é a graça de quebrar a máscara da Gengo? Não é que seja engraçado. Sabe é que a Gengo, ela tá escondendo uma máscara aí que eu quero saber qual é. Aí eu tento quebrar as outras pra ver se eu acho essa nova máscara dela. É longe, né? Achou o Caim? Não. Eu sabia. Jax, como era quando você chegou? Aqui era tudo mato. Era? Tudo mato. Tudo mato. Aí o Caim me puxou aqui, ele me pediu as ideias, aí eu dei uma ideia assim, deu uma ideia aqui, uma ideia ali. E é o circo hoje, é por causa de mim aí, ó. É sem educação, viu? Olha, nem vou falar onde vai parar o pau na sua mão. Gengo, você tem máscaras estranhas? Eu não sei de nada. Para de falar de máscara. Vai estragar a surpresa do Jax. Eu não aguardo, tô esperando. É, você vai, você vai esperar. Jax, você por acaso tem algum trauma pra estar sempre sorrindo? É, uma vez eu tinha um treinador Pokémon e ele me largou no mercado abandonado. Vai começar com as mentiras. Sempre uma mentira diferente, você não cansa de mentir, Jax. Aí ele falou, ele falou que eu tinha que esperar ele lá. Eu fiquei sentado assim, ó, na escada lá esperando ele voltar, mas só que ele nunca voltou. Essa nem é a história do Gengar. Ele é o amigo que eu queria homenagear, dá licença. Gengo, ainda tá pensando na morte da Bezerra? É a Bezerra. Eu acredito que falaram disso logo agora. Foi tão profunda a minha tristeza sobre a morte da Bezerra que até minha máscara quebrou sozinha e ela simplesmente virou a máscara da tristeza porque é uma tristeza tão forte no meu coração a morte da Bezerra. Eu acho que todo ser humano deveria pensar na morte da Bezerra. Gostei. Você pensa na morte da Bezerra? Só na tua. Eu não morri, mas eu tô quase parmorando depois da Bezerra ter dormido morrendo. Eu vou chorar atrás dessas pedras. Virou a moto. Jax, como você tem coragem de fazer as maldades com a Gengo? É, por que você faz isso, Jax? Eu não entendo porque vocês acham que isso é maldade, isso. Ô, Jax, pensa comigo. Hum? Uma formiguinha. Tá lá fazendo sua casinha. É o quê? Você vai lá e derruba, só pra dar risada. Isso é maldade. Eu não derrubo, eu dou um cubinho de açúcar pra ela, só que eu dou um açúcar maior do que ela, sabe? Mas ela não consegue carregar sozinha. Aí eu fico rindo da cara dela. Eu perco isso, engraçado mesmo. Gengo, o que você faria se trocasse de corpo com o Jax? Eu ia me tacar no buraco lá embaixo, só pra ele ver como dói. Mas aí não ia me machucar, ia te machucar. Ah, mas quando você voltasse pro seu corpo, você ia sentir tudo. Eu ia te deixar impidurado. Esse teu corpinho aí parece solinho. Dá pra segurar umas roupas nossas. Vai se lascar, Jax. Sem graça. Tá agressivo pra cima de mim, viu? Eu tô mesmo, você fica me batendo. Tá revoltadinha. Tô. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem da bola. Eu não lembro o resto. Graças a Deus, acabou as perguntas, Jax. Não acabou não. Como não? A gente vai fazer lá no meu canal agora. Ai, não acredito nisso, eu só quero ir embora, mas tá bom, vai. Olha só, galera. Tem que ficar fingindo a felicidade perto do Jax, pra ele não achar que eu tô indefesa. Então, vai lá. Aonde mesmo? Vai lá no meu canal. Então, vai lá no canal do Jax, deixa o like aqui, se inscreve aqui e se inscreve e dá o like lá também, tá bom? Vamos lá pro canal desse cara. Olha minha sobrinha, dá pra ver minha orelha.